Desculpe pela demora pessoal, tivemos alguns problemas com internet aqui de casa e não podemos gravar, mas já voltamos. Wolfgang Amadeus Mozart foi um músico e compositor austríaco, considerado um dos maiores nomes da música erudita e um dos compositores mais importantes da história da música clássica. Wolfgang Amadeus Mozart nasceu em Salzburg, na Áustria, no dia 27 de janeiro de 1756. Filho de Leopold Mozart, músico da corte, e de Anna Maria Pertler, filha do administrador do castelo de St. Dürgen, desde pequeno já demonstrava genialidade para a música. Com 4 anos, Mozart já assimilava as lições de cravo que a irmã Mariane começava a receber. Dentro disso, seu pai passou a ensinar música ao filho, que aprendia com incrível facilidade. Com tão pouca idade, já começava a notar suas ideias melódicas. Com 5 anos, Mozart escreveu um concerto para cravo, minueto, trio e sol maior, hoje catalogado no índice Kohl Show como número 1. Mozart não dava número de opus às suas composições. A numeração de sua obra seria feita mais tarde pelo musicologo austríaco Ludwig Kohl Show. Daí, cá. Com a vista de que o filho era um gênio, Leopold organizou um programa de estudos e as primeiras excursões em 1762, com apenas 6 anos, ao lado da irmã de 10 anos, um exime instrumentista. Mozart é levado para Munique, onde o recital foi um sucesso. Ainda em 1762, seguem para Viena, onde recebem o elogio da sociedade vienense. Logo são convidados para tocar para a imperatriz Maria Teresa. Em seguida, Mozart se apresentam em cidades da Alemanha, sempre com salões lotados. Tocam para a corte em Bruxelas, seguem para Orleans e depois Paris. Começam o ano de 1764 em Versalhes, em meio à aristocracia francesa. As quatro sonatas para o violino e cravo, que compôs no ano anterior, começam a ser publicadas em Paris. Em Londres, a família Mozart foi recebida pelo rei Jorge III. Estava apenas com 8 anos de idade e diante do órgão. Mozart executou com perfeição as partituras que lhe foram apresentadas. Em uma parada em Chelsea, Mozart conhece Johann Christian Bach, caçula de Johann Sebastian Bach, que exerceu influência em suas obras, como nas duas sinfonias. Em 1770 e 1773, Mozart viajou por toda a Itália. Em Roma, depois de ouvir o coro da Capela Sistina, cantar o Miserere de Gregorio Alegre, de reprodução proibida, passou tudo para o papel, logo que chegou à hospedaria. A audácia de Mozart foi doada pelo Papa e lhe condecorou com a Cruz do Esporim de Ouro. Mozart passou três meses em Bolonha, onde aprendeu os segredos do contraponto com o padre Martin. E, embora tivesse sete anos menos do que os vinte exigidos pelo regulamento, Koks vaga na Academia Filarmônica Bolognese. Depois de concluir o exame, foi aplaudido por todos os membros da instituição e se tornou o acadêmico mais jovem da casa. Acostumado a ser visto como virtuoso, agora se sentia como músico e compositor. De volta a Salzburgo, Mozart é promovido a mestre de capela. Nessa época, já dono de volumosa obra, sofre decepções e amarguras. É humilhado pelo arcebispo e obrigado a fazer as refeições junto aos criados. A imperatriz impedia que o filho Ferdinando ficasse ao lado de um músico que rodava o mundo à maneira de um pedinte. Em 1777, acompanhado da mãe, Mozart partiu para Munique, para tentar a sorte e outras paragens. Em Mannheim, experimentou o piano de fabricação Stein. Ficou deslumbrado com os recursos oferecidos pelo instrumento. Foi quando escreveu sonata para piano em dó maior. Aos poucos foi abandonando o cravo, em favor do piano. Em 1778, sua mãe falece na capital francesa. Mais uma vez, Mozart retorna para Salzburgo, se retrata e conquista o emprego de volta. Em 1781, após uma encomenda, leva para Munique a ópera Idomenel, uma das mais notáveis de sua carreira. Depois de se desentender definitivamente com o arcebispo, vai morar em Viena. De 1781 até 1786 foram os anos mais produtivos de Mozart. Para as óperas importantes foram compostas. Entre elas, o Rápido de Serralho, 1782. As Bodas de Fígaro, 1786. Sonatas para piano, músicas de câmara, em especial os seis quartetos de cordas dedicados a Haydn. E diversos concertos para piano. A partir de 1786, mesmo com o sucesso de suas obras, sua popularidade começou a declinar. Mozart começou a enfrentar problemas financeiros e de saúde, atenuados a partir de 1787, quando o imperador José II lhe concedeu pensão anual. Neste mesmo ano, estreia a ópera Don Giovanni. No ano de 1791, compõe-se as últimas obras. Entre elas, as óperas A Flota Mágica e A Clemência de Tito. E a missa fúnebre Hecke. Ao todo, em mais de 600 obras, ganhava muito dinheiro, mas gastava na mesma medida. Quando morreu, aos 35 anos, a viúva quase não teve dinheiro para enterrá-lo. Wolfgang Amadeus Mozart faleceu em Viena, na Áustria, no dia 5 de dezembro de 1791. Seu corpo foi velado na Catedral de Viena, sem nenhuma pompa, e enterrado em cova não demarcada no cemitério da igreja de São Marques. O Hecke, em Ré Menor, K626, é uma missa fúnebre composta por Mozart em 1791, encomendada pelo conde Walzeg Stupach, pretendendo fazê-lo passar por seu para homenagear a mulher morta. A obra, que ficou incompleta, foi terminada por seus discípulos. A obra, que ficou incompleta, foi terminada por seus discípulos. A obra, que ficou incompleta, foi terminada por seus discípulos.